E aí Mener Robinho 16 quilômetros saí da cidade e não cheio de voltar Pô Zirelha, você tem ideia que outro não é que você se perdeu? Puta velha, puta que pariu, eu apertei o bagulho pra sair sem querer Ah, sim! Não, você sempre faz isso, cara! Ah, sim! Não, é sério! Não, não, não tem desculpa não, toda vez você faz isso Toda vez você faz isso Não, escuta, ó, eu fui colocar uma... Não, 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 não Toda vez você faz isso, toda vez Não é, velho, é sério Não, não tem desculpa não Você sempre joga esse caô Ontem você jogou esse caô Cara, nem sabia, eu vou te matar lá Não, mas ontem eu saí Cara, eu tô com dó de mim nessa corrida Pela thumbnail... Pela thumbnail dela Ah, então... Eita Já vi que ela que vai ter trepe nela, né? Ah, velho Um obstáculo ali no meu caminho Obstáculo... Obstáculo vermelho grande Nossa senhora! Olha as trepes Não Não O que, cara? Tá triste? Não Eu fui dessa vez Pô, tô em último, velho Você não consegue, né? É que... Não consegue Caraca, velho Voltem aqui, amigos Nós estamos aqui Pode vir, pode vir Pô, espera aí, Robert Vai Tô esperando Não vou ganhar, não Tô te esperando Tô te esperando Tô chegando Tô aqui, ó Tô descendo aí pra te esperar, cara Tô vendo essa bolinha ali, andando ali, cara Então Vou ter que esperar mesmo, velho Ah, eu tava te esperando, cara Nossa, só... Caramba Tá mó isolado no fim É ruim ficar assim, não é? Isolado Isolado Vai Caramba, velho Os caras que tá lá na frente O carro deles corre pra caramba, viu? Nossa Tô chegando com tudo, hein? Ah, não acredito Tô chegando com tudo Que força Aí vai lá e merfa ainda Pra completar a merda toda Nossa, ó O primeiro lugar já era Opa, tô vendo um corpo ali É o seu É, eu É, eu Tô vendo um corpo É o seu mesmo Eu prometi te esperar, pô Ah, vai te encerrar, rapaz Palavra, cara Por que que você não... Não, 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 não Tem dois corpos ali Sou eu e um outro cara Mas, na verdade, não tem nenhum corpo É carro, né? Tem dois corpos Eu sou físico, cara Caramba, velho Eu... que cagado é essa que eu fiz, mano? Eu fui na filha do cara Nossa, nem se errando eu não pego Fala mais, fala mais Fala mais, trepe que é Eles não falam Só fala, caiu na frente Um quarto Agora eu tô com medo dessa treca Ai, que cara fugiu Caramba Nossa Passa esse cara aí Passa esse cara aí, o Caveira Nossa, aqui eu tô vendo Que eu vou ganhar umas posições Não? Ninguém errou? O Caveira foi certinho, pô Ô, velho Boa, ele girou, ele girou Ele rodou Falou, Caveira Que nóis É Faca da Caveira? Vou rodar também, peraí Roda a bolsa aí Roda a roda, Jiquiti Ai, tô rodando mesmo Opa Rapaziada Roda a roda, Maria O quê? Volta aqui, Robert Caramba, fiquei segundo É like, like, like Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Some people.